Deputado, o senhor pediu para o presidente eleito criar uma Secretaria Nacional de Saúde Mental. Eu tenho muita intimidade com esse tema, sou diagnosticada com depressão, com pânico, mas foi só a partir desse diagnóstico que eu comecei a me interessar por esse assunto, entender o tamanho do problema que a gente vive não só no Brasil, mas no mundo todo. O senhor já falou abertamente sobre a sua TDAH. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, é daí que vem a sua motivação para abraçar essa causa? O senhor fala isso desde antes até de abraçar a campanha do presidente eleito? E a outra pergunta é o seguinte, ficou muito claro que o seu comportamento nas redes sociais deixou o bolsonarismo atordoado, eles ficaram muito perdidos, muita gente escreveu sobre isso, eu fiz vídeo aqui para o meio falando sobre essa estratégia, como é que ela funcionava, mas também não é esse tipo de comportamento, que é um comportamento que promove caos, que promove um embate, algumas vezes um linchamento virtual, tudo isso não piora a saúde mental das pessoas? E aqui de como chega a esse ponto de eu incluir a questão da saúde mental, trazer ela à tona. A minha candidatura à presidência da república, eu nunca fui um lunático, eu sempre tive total consciência do meu tamanho, das possibilidades, sabia que era extremamente improvável que eu vencesse, mas eu sempre dizia o seguinte, eu deixo ali 1% de possibilidade, o imponderável às vezes bate as portas, eu pontuava bem para o Senado, para o governo de Minas, e aí chegou, eu achava que eu poderia em algum momento talvez furar a polarização, e se não vencer pelo menos conseguir dar visibilidade às minhas causas durante a campanha presidencial. Chegou um momento que eu vi que seria impossível, um momento crucial para mim foi quando eu participo do assunto, podcast do assunto com Renata Lopretti, por que ali? Porque até então eu me cobrava ir melhor, e naquele dia ali eu chego no hotel, fui olhar minhas redes sociais, claro que eu estou falando aqui da minha bolha, dos meus seguidores, pessoal que já me acompanhava, dizia, olha, Janão, você é o melhor candidato, tem as melhores propostas, você foi muito bem, mas a gente vai votar no Lula, porque a gente precisa tirar o Bolsonaro. Ali para mim foi um choque de realidade, que olha, não importa o que eu faço, não se fura a polarização nessas eleições. Quando eu percebo, portanto, que a minha candidatura, ela dificilmente ia conseguir ter alguma... não estou nem falando viabilidade do ponto de vista de vitória, mas de realmente eu poder dar voz a essas pessoas, a essas causas que eu defendo, eu fiz essa aproximação do presidente Lula para cá, ele já vinha me procurando, eu me propus a conversar, e aí eu busquei ali, óbvio, muita gente, ah, por que você não levou mais propostas? Porque eu tenho o pé no chão, se eu levo muitas coisas, ele diz, olha, então, candidato, você vença as eleições. Eu escolhi alguns pontos chaves ali para mim. Primeiro, a luta pela manutenção do auxílio no valor de 600 reais e de um benefício extra para as mães solos, porque foi a causa que eu mais lutei durante meus quatro anos como deputado federal. Segundo, a lei, a questão da inclusão da pessoa com deficiência física, porque eu, como pré-candidato à presidência, eu viajei e conheci muitos centros de atenção à pessoa com deficiência. O meu pai biológico, já falecido, era cadeirante, era uma pessoa com deficiência também. Então, também é uma causa que eu tenho alguma sensibilidade e percebi que a lei que nós já temos, a lei de inclusão, ela já é completa. E todo lugar que eu ia, as pessoas diziam, já não precisa uma nova lei, não precisa... É só da efetividade à lei existente. Então, levei esse segundo ponto também. E o terceiro, que é um dos mais caros para mim, que é a questão da saúde mental. E aí, Marilice, por uma série de fatores, vou trazer alguns aqui para você, porque esse tema é um tema que eu falo dele com tanta paixão que se eu esticar demais, a gente fica duas horas aqui falando só sobre isso. Eu vou traçar aqui o principal para mim. Primeiro, os números que nós temos. Nenhum país do mundo investe em saúde mental, aquilo que a OMS determina. Mas, já que todos estão ruins, o Brasil é o pior. Nós somos o número um em pessoas com transtornos de ansiedade e somos o quinto do mundo em número de suicídios. E eu aprofundei muito nesse tema durante a minha pré-candidatura pela minha experiência pessoal. O meu diagnóstico de TDAH foi um marco na minha vida que eu não consigo descrever a mudança. É como se morre um Janones e nasce um outro quando eu sou diagnosticado com o TDAH. Antes mesmo do tratamento, o simples fato de eu saber que eu tinha o TDAH já mudou drasticamente a minha vida, o meu convívio com as pessoas do meu entorno, com os meus familiares, o meu humor, a minha disposição para o trabalho. Você começa a não permitir que te rotulem mais. Ah, esquece as coisas. É impossível. E você começa a compreender que não é... Ah, por que as outras pessoas não têm isso e eu não tenho? Você começa a entender que é só uma questão clínica realmente, um transtorno que basta você buscar o tratamento. E aí depois, quando eu faço todo... Aí sim, quando a médica fecha o diagnóstico e eu começo a tomar as medicações, uma transformação fenomenal. E durante a campanha, uma coisa que me chamou a atenção é que eu estudando os dados, as estatísticas, claro que a gente sabe que isso daqui não é científico, mas tipo, se a gente está em uma sala aqui com 30 pessoas e alguém tem 10% em uma pesquisa, teoricamente, duas, três pessoas ali terão que votar naquele candidato. E isso você se aplica a vários pontos, né? E me chamava a atenção que quando eu começava a falar sobre saúde mental, nas reuniões que eu ia... Por exemplo, quando eu começava a falar sobre combate à fome, sempre alguém levantava a mão e dizia, ah, minha situação está muito difícil. Salário mínimo. Alguém dizia, ah, é um absurdo mesmo o salário, porque há tantos anos eu ganhava tanto, agora eu ganho aquilo. E eu percebia que quando falava em saúde mental, ninguém levantava a mão. E é estranho quando você pegava os dados, você falava, mas então, eu estou numa bolha que só no meu meio, ninguém tem problema de TDAH, de depressão, de ansiedade, de absolutamente nada, não é, é o tabu. É o tabu mesmo de ser taxado de louco, entre aspas, no sentido pejorativo da palavra, né? E acho que isso é muito fomentado pelo mundo perfeito das redes sociais. E teve um episódio que, para mim, foi marcante. A gente estava em uma churrascaria, eu ainda como candidato à presidência. Nós estávamos em 35 pessoas em uma mesa. Quando eu comecei a narrar as minhas experiências e cometei... A médica, inclusive, a minha médica disse, olha, você não está diagnosticado com depressão, mas alguns problemas relacionados ao TDAH pode ter a depressão como consequência, não como causa. E assim por diante. Eu comecei a falar sobre esses assuntos, sobre alguns momentos que eu já passei na minha vida, de familiares, e reinou aquele silêncio absoluto. Isso foi muito marcante para mim. Foi aqui em Brasília, numa churrascaria, todo mundo ficou cabisbaixo, e eu, de repente, aquele silêncio sepulcral, e eu continuei falando sozinho, ninguém falava. Aí eu falei, peraí, nós temos 35 pessoas aqui. No mínimo 20, no mínimo 5, 10 aqui nessa mesa tem algum problema, ou já teve de ansiedade, de depressão, e ninguém tinha coragem de falar. E aí eu percebo isso. É a dificuldade em se tocar no assunto e o medo de ser retulado, de ser visto como frágil, como fraco. Então eu peguei a deixa da retirada da candidatura com a visibilidade que eu sabia que isso ia me dar, principalmente estando junto do presidente Lula, que liderava as pesquisas, e levei, eles acataram o meu pedido, que foi a criação de uma secretaria de saúde mental dentro da estrutura do Ministério da Saúde, e atrelado a isso, eu levei algumas ações efetivas. Vou resumir aqui. Foi um maior número de medicamentos no RENAME, que é o Registro Nacional de Medicamentos, mais medicamentos relacionados à saúde mental, que a gente pode, muito se fala em aumentar o número de CAPS, como se os que existissem já funcionassem. Mais do que aumentar o número de CAPS, antes disso, a gente poder estruturar os já existentes para que a gente possa ter um atendimento rápido na área de saúde mental. Porque hoje, Maria Elisa, a saúde mental no SUS, no Brasil, eu costumo fazer um paralelo de dizer que é igual o inglês no ensino médio público. A língua estrangeira. É aquela coisa ali, com o perdão do trocadilho, para inglês ver. Ninguém aprende a falar um idioma fluente com o inglês no ensino médio. É meio isso. Parece que a saúde mental está ali só para cumprir tabela, para dizer que tem. O meu tratamento, por exemplo, é um tratamento caríssimo. Minha medicação fica em torno de R$ 900 mensais, algo absolutamente inacessível para a grande maioria da nossa população. Para se fechar o diagnóstico, eu gastei uma fortuna com exames, com tratamento e etc. Então, isso me trouxe uma sensibilidade muito forte para tratar sobre esse tema. E acho que independente do que a gente conseguir de avanço, o primeiro passo é falar sobre isso. A gente já está dando esse passo. Eu tenho noção que esse assunto já é tratado dentro do Ministério da Saúde e, de repente, essa secretaria pode ser só algo meio simbólico. Eu vou lutar para que não seja. Mas mesmo que fique no campo do simbolismo, já vai ser um primeiro passo e já vai ter valido a pena. Para finalizar, a sua pergunta sobre se isso piora. Piora o debate, rebaixa o debate, é ruim para a democracia, é ruim para a saúde mental. Não acho que é o caminho que a gente deveria ter seguido, mas, infelizmente, nós, todos nós, e eu me incluo bastante nisso, nós não fomos vigilantes o suficiente, nós, enquanto coletividade, para impedir a ascensão da extrema-direita no Brasil. A extrema-direita acendeu. Ela precisa ser combatida. A gente precisa fortalecer a democracia. A gente precisa recuperar o prestígio da imprensa. A gente precisa descriminalizar o acesso à cultura e tantos outros segmentos que foram criminalizados pela extrema-direita. Para isso, a gente precisa, primeiro, vencer essa guerra. A gente precisa colocar os radicais nos lugares deles. Para fechar, Marilis, o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, quem é contra o uso de arma de fogo em um conflito bélico vai usar arma de fogo. Isso, para mim, resume tudo. A gente precisa reestabelecer uma democracia plena no nosso país e, na minha opinião, para salvar a democracia, vale quase tudo.